Mais de 200 tartarugas marinhas foram soltas em Salinópolis ontem, uma proteção dos animais que escolheram terras paraenses para a desova e a continuação da espécie. Rápido as tartaruguinhas foram em direção ao mar do litoral paraense, o caminho para o novo lar. Neste novo ciclo, 205 filhotes foram soltos na praia do Atalaia, em Salinópolis. Cada vez a gente consegue aumentar um pouquinho a quantidade desses animais sendo soltos. A gente agradece a população porque é um trabalho em conjunto, a gente sozinho não consegue fazer esse trabalho. A gente precisa do apoio da comunidade, dos órgãos competentes para que a gente possa fazer esse trabalho de soltura para que as tartarugas consigam completar esse ciclo importante da vida delas, que é a reprodução, o nascimento, o crescimento e volta para a reprodução novamente. Desde fevereiro, o projeto de monitoramento de desovas de tartarugas marinhas, em parceria com o Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade, o IDFLOR, demarcaram 3 quilômetros da faixa de areia da praia para a proteção de 5 espécies de tartarugas marinhas, ameaçadas de extinção, que usam o local para a desova. Tudo para evitar que os ovos sejam pisoteados ou esmagados por veículos, ou que recebam os efeitos da maré. Antes de fazer esse caminho para o ciclo da vida, os ovos das tartarugas passaram por um berçário na unidade de conservação. Desde o início, cerca de 500 ovos foram preparados para a incubação. Nós podemos aqui conciliar o ser humano com a biodiversidade, trazer importância para o ser humano da preservação ambiental. A biodiversidade tem que andar em comum acordo, de braços dados. Esta é a segunda soltura dos filhotes de tartarugas marinhas. No mês passado, quase 110 tartarugas também foram rumo ao mar. Agora, 314 animais vão crescer e fazer a continuidade da espécie que está ameaçada de extinção. A tartaruga marinha tem fidelidade à área de desova. Quando a gente fala em fidelidade à área de desova, não é que ela venha nessa mesma praia, mas aqui no nosso litoral. Então, as tartarugas fêmeas que nascem aqui no nosso litoral, na fase adulta, elas retornam para o nosso litoral para fazer a postura. Então, quanto mais fêmeas a gente conseguir devolver para o mar, mais fêmeas a gente tem de volta para reproduzir na nossa área. Quem visitou a praia nesta quarta-feira teve o privilégio de participar da conscientização ambiental e proteção das tartarugas. Conserva a biodiversidade, a questão dessa soltura sendo aberta ao público, eu acho que favorece também a conscientização ambiental da população, também dos turistas que estão vindo para cá.